Malta, tudo bem? Espero bem que sim. Para fazer um vídeo da treta, montar um rádio como fosse uma coisa de outro mundo, como vocês não soubessem fazer, eu não sei, dá sempre merda, mas pronto. Vamos fingir que eu nunca abri isto, ok? Porque eu já comecei e depois lembrei-me, esquecem-me de pôr a filmar. Como vocês vão poder ver aqui, eu já tirei daqui o rádio, estamos no Suzuki Valen, já tirei aqui, tive que desmontar ali o porta-luvas para ter acesso, para desmontar uns parafusos aqui de lado, deste lado também, estas chapinhas já veio também ali na caixa do rádio, faz de conta que eu ainda não desmontei nada, não vi nada, ok? Já estava quase no sítio, aliás, ele já esteve a trabalhar, mas não nem eu nem ninguém. Na caixa bem, para vocês verem que ele já esteve a trabalhar, vocês vão já ver. Ah, e ele é um rádio da mesma marca que eu tenho no bolo, pá, gostei dele, é super fixe e, claro, dimensões totalmente diferentes, isto é uma tela de 7 se não estou em erro, como vocês podem ver eu já montei aqui isto, já montei aqui a ficha porque o rádio já esteve lá e tal, já esteve a funcionar e tudo, vou deixar no link das descrições, ele veio através da Amazon, para vos dizer a verdade, veio extremamente rápido, extremamente rápido, numerou acho que 4 dias, se não estou em erro, está aqui a Toto, está aqui qual é o rádio, mas eu vou deixar no link das descrições para vocês terem ideias, o rádio, as especificações, essas coisas todas, porque eu não faço a mínima ideia, nem para lá que a mim, nem, 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 nem preciso estar aqui em chachauriços com especificações porque eu não percebo nada, traz microfone, traz isto para montar cabo USB para carregar telemóveis e não só, para meter, ligar penas e essas coisas todas, traz isto aqui, aqui, que eu não sei para o que é, porque eu não percebo nada de som, mas deve ser alguns, para montar alguma coisa que tenha a ver com, com som, amplificadores, digam-me aí nos comentários que eu não percebo nada disto, nunca fui um gajo do som, tem mais fichas, pequeno, as fichas, outra ficha USB, tem duas, mais fichas, mais fichas, mais outra ficha igual àquela que eu já tenho ali, para o combustor, para as típicas fichas universitárias, digamos assim, e tem aqui, e tem aqui, antena de GPS, isto vou pôr claro, que faz falta, basicamente é isto que traz o rádio, vamos voltar isto. Malta, está pronto, está montado, ficou aqui, muito gatita, olha para isto, se virem aí no reflexo, de eu estar em tronco no, é porque está um calor do caramba, a ver se não vai dar aqui, direitos de autor, por causa das músicas e tal, simbolozinho da Suzuki, isto é personalizado, não interfere aqui nos botões e tal, não é muito pequeno, é muito grande, acho que encaixa bem aqui, na, ui, está aqui malta, a funcionar, o rádiozinho, portanto, vamos por exemplo, vamos aqui, o YouTube, onde é que anda, o YouTube, o YouTube... o que é que temos aqui, podemos ver aqui no YouTube... o YouTube, o YouTube, o YouTube... mas estamos em malta tudo bem como o título indica vamos ver a qualidade de imagem vamos ter aqui 1080p a qualidade de imagem infelizmente as verdes não chegam para isso também procurava algo e digamos diferente vocês já sabem que eu ando sempre à procura de merdas diferentes por acaso gostava muito de ter um costa-á gosto mesmo das linhas do costa-á melhor qualidade é mais malta e além disso é rápido para caramba qualidade da imagem é top malta mais uma vez peço desculpa estar aqui assim porque está um calor do caraças não se aguenta eu tenho andado com ele tem o efeito do carro de dia a dia gosto de para caracas andar nele é jeitozinho tem a sua potência e está engraçado gosto bastante de andar nele gosto bastante de andar nele tenho andado para ver se está tudo direito porque daqui a nada vou meter-lo à venda eu quero que esteja extremamente direito para vocês terem ideia vocês sabem que as temperaturas estes últimos dias têm sido absurdas e o carro tem-se comportado excelentemente bem com estas temperaturas estou contente com o carrito mas mais valia aqui um radicinho moderno android vou deixar como eu vos disse no inicio o link da descrição que eu mandei vir através da amazon bem extremamente rápido depois tem lá as características todas do rádio e essas coisas todas ok malta mais uma vez obrigaram deixem nos comentários o que é que vocês acham desta destas modernices aqui no Suzuki bem malta nem fica assim muito muito grande não é muito pequeno acho que encaixa aqui bem no no panel aqui em baixo é bastante grande eu acho que está dentro da medida a a a a a a Vamos lá.